Mas quais outros benefícios a gente hoje consegue enxergar para o nosso cliente que faria com que ele passasse a utilizar as etiquetas eletrônicas ao invés das etiquetas de papel? Bom, a etiqueta eletrônica tem N funções. Então você pode usar ela, por exemplo, um display um pouco maior, você pode fazer propaganda de algum tipo de produto. Você pode dar destaque a um tipo de produto com alguma chamada, alguma imagem diferente. Além do que, ele não exibe apenas o preço do produto. Ele pode exibir qualquer informação que você colocar para a etiqueta aparecer lá. Vamos imaginar que você fechou a sua loja, 9 horas, 10 horas da noite e você precisa pedir para o pessoal dos departamentos dar uma checada nos estoques dos produtos e na validade dos produtos. Então você pega, vai lá no dispositivo, manda exibir essas informações em todas as etiquetas, ou seja, ele sai o preço e exibe o estoque e a validade. O cara vai passando no corredor e dando uma olhada, comparando os dados que estão na etiqueta com os produtos fisicamente. Então se tiver um produto com data próxima, vai lá, checa se os produtos realmente estão com data próxima e já retira da área de venda. Show de bola. Se o produto está com estoque baixo, checa se realmente está com estoque baixo, já aciona o pedido de compra. Então você pode brincar, usar a criatividade para fazer bastante coisa com apenas um dispositivo. Então ele é multifunção realmente, você consegue pintar e bordar.